Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao De Volta para os... Opa! Não! Escolha da audiência! Pois é, a gente está aqui para gravar mais um episódio do Escolha da Audiência, que tem toda a cara de De Volta para o Sofá, porque a gente vai falar sobre uma comédia dos anos 80, né, Kel? Exatamente! Assim como o episódio anterior também tinha, né? Acho que os nossos apoiadores e apoiadoras gostam bastante ali dos filmes dos anos 80 e 90. Será por quê, hein, Renato? Porque a gente nem gosta tanto assim, né? A gente nem curte tanto, enfim, gente. Então, o filme que a gente vai comentar neste episódio do Escolha da Audiência é Como Eliminar Seu Chefe, 9 to 5, de 1980, dirigido pelo Colley Higgins e estrelado pela Jane Fonda, a Lily Tomlin e a Dolly Parton, que inclusive é autora também da música tema, o clássico, né, que a gente está ouvindo aí no fundo. Quem fez esse ótimo pedido para a gente foi o Elcio da Silva Júnior e ele disse o seguinte, abre aspas, acho que você, o Renato e demais participantes do podcast, como a Ana, vão gostar muito desse filme se ainda não tiverem visto. Tudo bem se não gostarem também. É legal como o filme era bem progressista em relação a questões de gênero, classe e direitos trabalhistas lá atrás em 1980 e triste como ainda continua tão relevante e atual. De todo modo, continua bem engraçado. Concordo com o que o Elcio falou, porque é bem isso mesmo, um filme que continua atual apesar de ter sido lançado em 1980 e que é muito engraçado. Eu rachei de rir e eu não tinha visto ainda, eu não conhecia e adorei, achei uma pérola, assim. É, eu também tenho que confessar que eu ainda não tinha visto esse filme apesar de saber, né, do sucesso dele por causa da Jane Fonda, né, e da Lily Tomlin e a Dolly Parton, né, um trio fantástico e, enfim. Mas acabou que só pude assistir agora e quero agradecer também ao Elcio, inclusive Chará do meu pai, né, que também se chama Elcio, por ter feito esse pedido aqui pra gente e ter dado essa oportunidade pra gente descobrir, né, no nosso caso aqui, esse filme fantástico, essa comédia muito, muito legal dos anos 80, que aqui no Brasil está disponível num box da coleção Sessão Anos 80 lançada pela Obras-Primas do Cinema, né, distribuidora que tem feito aí um trabalho muito legal. Então, pra quem estiver procurando, né, se não achar no streaming, às vezes esses filmes entram e saem, né, das plataformas, fica aí a dica, tá no volume 4 da coleção Sessão Anos 80, que tem, inclusive, no mesmo box o Te Pego Lá Fora, né, um outro filme clássico aí dos anos 80 que a gente espera em breve poder comentar aqui no nosso podcast, né, provavelmente do De Volta para o Sofá, né. Provável, é uma coleção de uma identidade visual muito legal, né. Muito, muito legal. Bem divertida, assim, vem com cards de cada filme, então vale a pena. Bom, falando então aqui do nosso filme da vez, Como Eliminar Seu Chefe, o diretor, o Colley Higgins, é um cara que ele tem poucos filmes como diretor, né, apenas três. O primeiro foi o Golpe Sujo, de 78, depois ele fez o Como Eliminar Seu Chefe, e, por fim, A Melhor Casa Suspeita do Texas. São todos filmes que fizeram sucesso, né, de bilheteria, tiveram ali o seu momento na época em que foram lançados, e o curioso é que, apesar de ele ter dirigido só esses três, ele foi roteirista de bem mais produções, inclusive na TV também, e a estreia dele foi com um clássico da Nova Hollywood, que eu gosto muito, sei que a nossa querida Ana Andrade também é fã desse filme, que é o Ensina-me a Viver, do Hal Ashby, de 71. Um filmaço da Nova Hollywood, vale a pena procurar, o nome original dele é Howard Mould, dá pra encontrar aí em plataformas de streaming, né, Mubi e tal, porque é um clássico mesmo dos anos 70 e da Nova Hollywood. Então, o Colin Higgins foi roteirista desse filme, foi a estreia dele. E aqui no Como Eliminar Seu Chefe, ele assina o roteiro junto com uma roteirista, que é a Patricia Resnick, que também é um nome aí forte nos bastidores de produções famosas, inclusive recentes, como as séries Mad Men e Better Things. Ela foi produtora, consultora de roteiro, trabalhou aí nessas produções. E, como a gente falou, tem esse elenco formidável, com a Jane Fonda, a Lily Tomlin e a Dolly Parton, e ainda o Debney Coleman, que faz o papel do chefe aqui do título, que é esse sujeito machista, assediador, né, que infelizmente a atualidade do filme se deve muito ao comportamento desse patrão. Sexista, egoísta, mentiroso, hipócrita, intolerante. Elas têm toda uma linha, assim, né, de adjetivos horríveis pra ele, e que elas repetem, assim, é bem interessante. Então, exatamente, é um filme que se passa ali nos anos 80, tem esse trio de atrizes, que tá, assim, numa sintonia maravilhosa. É a estreia nos cinemas da cantora country Dolly Parton. E nem parece, porque ela é simplesmente uma, sabe, um talento nato, assim, pro cinema. É aquele tipo de atriz que tem uma energia, né, muito contagiante, assim. Muito carismática, né? É, muito carismática, e que dá uma, mais camadas pra personagem. Enfim, tem um timing pra comédia também, muito bom, sabe, essa presença. Enfim, eu achei ela incrível, assim. Eu nem sabia que era a estreia dela nos cinemas. Eu também não sabia. Eu tenho que confessar que, como cantora, eu não sou muito fã, não. Não gosto muito das músicas. Até porque eu não sou muito fã de country, né, que é o gênero dela. Mas, como atriz, agora eu fiquei encantado. Não, maravilhosa. Fiquei muito fã dela agora. E é ela quem canta e é dona da música, né? É, a música. Que é uma música incrível. Tem o mesmo nome da... Essa é boa. É. Não sou fã das músicas dela, mas essa é muito boa, né? Tem o mesmo nome do filme. É mais um pop do que um country, né? É um country pop. Ainda é música country, né? É, mas tem um ritmo mais, né? Sim, é um country pop, assim. E aí é Shaman 9 to 5. Shania Twain, né? Sim, sim. E Shaman 9 to 5, assim como o filme, inclusive foi indicada ao Oscar de melhor canção original. E ganhou, na verdade, o Grammy de melhor música country e melhor performance vocal pra Dolly. E é uma música que gruda na sua cabeça. Porque ela é muito divertida e é muito fácil, assim, de sair cantarolando e tá falando de trabalho, né? Tá falando disso. A sequência de abertura, inclusive, é isso, né? Mostrando as pessoas saindo pra trabalhar, tomando café, pegando ônibus, metrô, né? A gente viu o filme e deve ter uns 3, 4 dias. Eu tô cantando a música até hoje. É muito boa, muito boa. Então, a gente coloca nesse clima, assim, né? Que é um clima mais divertido, mais pra cima. Apesar de tá falando de problemas trabalhistas, principalmente relacionados ao gênero, né? Principalmente relacionados às mulheres, assim. É assédio tanto moral quanto assédio sexual. E, como eu falei, com esse trio de atrizes maravilhosos, né? A Jenny Fonda faz o papel da Judy Bernley, que é uma recém-divorciada, que nunca tinha trabalhado fora de casa e que é contratada, né? Por essa empresa, ali pra fazer seu primeiro trabalho. Que empresa é essa, aliás? A gente ficou tentando descobrir o que eles fazem, né? Parece que é um banco, uma corretora. Tem alguma coisa a ver com vendas, né? Tem também a Lily Tomley, que faz a Violet Newstead. A Violet, ela é essa gerente, né? Uma espécie de gerente que tá ali há anos, trabalhando há anos, super eficiente, conhece de tudo, assim, resolve tudo. Então, ela que vai apresentando o escritório pra Judy. E tem a Doralee Rhodes, a personagem de Doralee Rhodes, que é vivida pela Dolly Parton, que é a secretária, né? A primeira assistente ali do chefe, o Franklin Hart Jr. E ela tem essa... Por ela ter essa proximidade maior com o chefe, ela sofre do assédio sexual dele, né? E também sofre das fofocas ali no meio do escritório. As pessoas falam muito dela a respeito disso, assim. Eles acham, as fofocas no geral, é de que ela seja uma amante. Porque o Franklin Hart Jr. também é casado. Então, assim, ela tem esse duplo problema. Além de ser assediada sexualmente pelo chefe, ela também é isolada dos demais funcionários porque eles têm esse preconceito. Só porque ela é uma loira, né? Tem um corpo bonito e tal. Ela é muito bonita. Então, é essa atriz que a gente tá falando que tem essa presença. Então, sofre esse preconceito, né? E é isolada dos demais funcionários porque eles acham que ela é a amante dele. Tá se beneficiando disso pra poder ganhar alguma promoção, enfim. Então, acho que é uma personagem bem interessante o quanto que ela vai romper com esse preconceito, com esse estereótipo, né? Que é da mulher ali sexualizada no trabalho, né? Sim. Enquanto as outras estão rompendo com outros estereótipos, né? A personagem Violet tá rompendo com esse estereótipo da mulher recém-divorciada e que não vai saber trabalhar, né? Inclusive, ela sofre assédio moral do chefe que, assim, cara, no primeiro dia de trabalho ela é xingada de uma maneira que, assim, eu, sabe... É, por causa da máquina de xerox. Sim, é pra deixar a pessoa traumatizada, assim, horrível. E a Dora Lee, uma eficiência, uma pessoa maravilhosa, com ótimas ideias, que resolve tudo, mas, na verdade, é sempre apagada, né? É sempre... O crédito é sempre dado a um homem, assim, do trabalho dela. Inclusive, o próprio chefe se aproveita das ideias dela como se fossem ideias dele. Isso tudo, gente, que eu tô contando aqui, fica parecendo até que é um drama, né? Mas não é. É uma comédia muito deliciosa, assim, que isso tudo é apresentado pra gente de uma maneira muito divertida, assim, né? É. Eu, inclusive, me lembrei na cena lá em que a Dora Lee sofre o assédio sexual, né? Descaradamente, me lembrei do filme O Escândalo. Sim, sim. Mais recente, né? Que se passa ali nos bastidores da Fox News e que a gente teve um caso real, né? Esse caso aqui, essas histórias aqui do Como Eliminar Seu Chefe também são histórias reais, né? É um filme de ficção, mas a gente sabe que elas acontecem. Mas no caso do escândalo, são personagens da vida real, né? Que, de fato, levaram à queda do chefão lá da emissora, né? Porque ele fazia esse assédio sexual com as funcionárias, com as apresentadoras e tudo, até que elas decidiram. Basta. Time's up. É. Então, aí vem o Me Too, né? E essa campanha toda que trouxe à tona aí e ainda está trazendo, né? Tomara que continue trazendo aí pra gente chegar, quem sabe aí, né? Num momento em que essas coisas não aconteçam mais. Então, me lembrou muito, sabe? Porque, só que no escândalo é um drama mesmo, né? É um drama sobre essa questão do assédio sexual e do levante das mulheres ali contra o chefe. E aqui, no caso, a gente tem essas questões sendo problematizadas, mas é um filme de comédia, né? E uma comédia muito gostosa porque ela lembra muito as comédias clássicas de Hollywood. Ela tem uma coisa ali de screwball comedy e lembra também os filmes do Billy Wyder, sabe? Aquele humor do Billy Wyder, né? De erros, né? Da comédia de erros, essas situações meio absurdas que acontecem e depois se resolve de um jeito inesperado. As personagens se colocam em situações de perigo, né? E depois conseguem sair delas sem querer, né? Algo que vai acontecendo, assim, né? E você vai acompanhando com essa mesma agilidade, assim, das situações e das personagens, né? Eu também lembrei muito das screwball comedies, né? As comédias malucas. Comédias malucas, isso. Que eu acho que é muito isso. Acho que se filia a essa tradição, mas atualiza para os anos 80, né? Por exemplo, protagonismo feminino também, que sempre teve nesse tipo de comédia aqui. A gente tá vendo protagonismo feminino, mas não tá associado com um personagem homem, assim, que seja o parromântico, no caso, né? Que era muito comum nessas comédias. Aqui é esse ambiente de trabalho e direitos trabalhistas e direitos das mulheres. E eu tava lendo que a Jenny Fonda, que foi, assim, atrás desse projeto e tal, que foi meio que, né? Partiu dela, assim, porque ela é uma ativista, né, gente? Quem não sabe, a Jenny Fonda tem um trabalho maravilhoso de ativismo, assim, de movimentos de direitos, né, das mulheres, de direitos civis. Inclusive, na Guerra do Vietnã, ela foi muito ativa contra a Guerra do Vietnã. Ela fazia turnês, assim, pelos Estados Unidos pra palestrar e ela ainda faz, enfim. É uma mulher muito ativa nesse sentido, assim, dos movimentos. Ela é muito legal, eu sou fã da Jenny Fonda. E aí, ela se inspirou muito nessas turnês, né, em que ela encontrava com mulheres trabalhadoras e que elas relatavam sobre esse tipo de assédio e tudo mais. Também tem a questão ali do encontro das atrizes, que eu li que a Fonda pensou muito na Tom Lee e na Parton pro filme, depois de terem visto a Tom Lee no teatro e depois de ter escutado a Parton no rádio. É legal. Foi esse encontro, assim, muito, sabe, muito mágico mesmo. E que depois redeu outras coisas, né, a Fonda e a Tom Lee são estrelas da série de Netflix, a Gracie and Frankie, que eu não vi ainda, mas morro de curiosidade pra ver, porque eu já vi muitos elogios. É bem elogiada, né? Sim. Pois é, nessa questão dos direitos trabalhistas, ali já nas primeiras cenas do filme, ou no primeiro bloco, o primeiro ato, né, a gente tem aquela cena em que a Violet perde a promoção para um colega homem que ela treinou por puro machismo, né? Ela questiona o chefe sobre isso e ele assume, fala, não, a gente precisava de um homem, né, porque o homem, né, que dá mais certo com as vendas, não sei o quê, ele fala claramente que é por causa disso mesmo, a questão de gênero, né? Sim, sim, ele não tem vergonha nenhuma de dizer porque é o machista que acha que tá fazendo coisa certa ainda, né? É, então, ali a todo momento a gente percebe o quanto que ela tá frustrada com isso. E aí elas, né, tem um encontro, as três ali, até então elas não tinham muita amizade, mas elas resolvem sair juntas, né, e eu acho muito legal que é um encontro regado na maconha, né? Então, eu achei muito, eu achei muito ousadinho, assim, também, sabe, o filme que coloca a maconha como uma coisa muito natural, assim, na vida das pessoas, né? Em 1980, né, acho que aqui ainda, já não é mais os anos 70, a coisa toda do movimento hippie e tudo, mas ainda estava na pauta do dia, né? Essa questão da legalização da maconha, né, o uso recreativo, né, de drogas nesse sentido. Então, eu acho que é mais por isso. Eu acho que se fosse feito um filme como esse hoje, essa parte eles iam dar uma cortada por causa da censura, né, da classificação indicativa. Então, assim, hoje a gente vive, hoje não, né, já em alguns anos a gente vive tempos mais caretas, né, em relação ao que a gente tinha ali nos anos 70 e parte dos anos 80 também. É, porque inclusive parte do filho dela, né, o filho dela conversando com ela abertamente sobre isso, assim, a princípio ela fala o filho da Violet, né, que fala com ela, entrega pra ela, ah, eu tenho um aqui pra te dar e tal, a princípio ela fala, não, não quero não, mas ela acaba pegando e aí no encontro com as outras duas... Que é numa lanchonete, né, elas combinam de ir pra casa de uma delas pra poder ter ali um happy hour, né? Elas vão na casa da Dora Lee, assim, ali elas, né, se deixam viajar total, é muito gostoso isso também, porque é aquilo de ficar rindo muito e comendo... E aí esse encontro ali super divertido, elas deixam fluir as suas fantasias a respeito de como eliminar o chefe delas, né? Daí vem o título. E aí nessa brincadeira toda, né, da viagem, a gente tem também mini filmes ali dentro, né? Que vão brincar também com a linguagem, que é isso que eu achei massa, né? E com as personas delas ali, né, que elas estão interpretando. Então tem ali uma paródia com a questão Caltry, né, com a Dolly Parton. Tem também uma coisa ali de um conto de fadas, né, como se a Violet fosse a Branca de Neve. Tem uns passarinhos ali, né, uma sequência de animação, que é muito legal, inclusive muito bem realizada, né? Sim, gostei bastante. O passarinho pega, né, a colherzinha pra ela misturar o veneno, né, até então numa fantasia. Sim, é muito legal porque inclusive também tá fazendo uma crítica aos contos de fadas, né? E também a outros tipos de filmes e como eram realizados ali os papéis das mulheres nessas linguagens também, sabe? Então assim, é bem refinado nesse aspecto, tá falando de uma fantasia, de uma diversão das três, mas ao mesmo tempo também tá já inserindo ali uma crítica até a própria indústria, né? Pra pensar assim, os papéis das mulheres nesses tipos de filmes, sabe? É. E aí é bem legal, o que eu mais gosto é da animação, com certeza. Mas a da Jenny Fonda é muito boa também, né? É, a Jenny Fonda é ótima. É como se fosse um filme de gangster. Sim, e tem aquela coisa da perseguição, né? É, até a fotografia muda, né? Fica uma coisa meio sépia, assim. E é uma cena clássica também, né? Dela contando o tempo, assim, pra pessoa correr. E aí ela começa a atirar. É bem mais. Tem com a Dolly Parton é a coisa do laço, né? É. É muito legal. Mas eu gosto mais da animação, acho que por isso, assim, pela figura da princesa Disney, sabe? De como que ela subverte essa princesa Disney tão certinha, tão bonitinha, que vai ali preparar um baita de um veneno pra poder dar pro chefe dela, assim. Então, eu gostei disso, assim. Achei bem, bem criativo. Você falou do título, né? Que essa sequência aí dos sonhos, quando elas estão ali chapadas e tal, justifica o título aqui no Brasil, né? Como eliminar seu chefe. Mas a gente não comentou que o título original não tem nada a ver com o aqui no Brasil. 9 to 5 se refere à jornada de trabalho, né? 9 a 5. Que lá nos Estados Unidos, acredito que é o padrão, né? Aqui no Brasil, a gente fala 8 às 18, né? Então, lá é 9 to 5. E a música, né? Os versos da música da Dolly Parton brincam com isso. Também tem uma associação de mulheres trabalhadoras que se chama 9 to 5. E ela foi fundada em 1973. Então, foi nos anos 70, assim. E uma das fundadoras, eu li que era amiga da Jane Fonda, inclusive, né? Então, tem tudo a ver, assim. Pegar essa coisa da jornada de trabalho, mas uma referência a uma associação que está lutando exatamente sobre esse tema, né? Sobre as mulheres trabalhadoras, assim. Então, foi bem... Essa coisa da crítica social bem amarrada ao entretenimento. Então, gente, olha, a partir de agora a gente vai dar alguns spoilers aqui do que acontece no filme depois dessa reunião, né? Quando as três se juntam, enfim, para poder fazer alguma coisa, né? Pelo menos estarem juntas e se protegerem do que acontece ali de errado dentro da firma. Então, se você não viu o filme ainda e não quiser ouvir aqui detalhes, né? A gente sabe que clássico não tem spoiler. Eu acho que tem. Muita gente fala isso, né? Mas eu acho que tem. Então, para não estragar, se você ainda não viu o filme, dá um pause aqui e depois vem, vê o filme, volta e escuta o restante do podcast. E veja mesmo, porque você não vai se arrepender. É muito legal, é. Procura aí nas plataformas, onde for, consiga aí uma cópia do filme para ver, porque vale a pena. Enfim, aí, Kel, vai acontecer, então, a primeira situação absurda, né? Fora dos sonhos, né? Fora ali dos delírios delas. Que é quando a Violet troca, de fato, o adoçante do café por veneno de rato. Porque esse negócio de pegar o café para o chefe é uma das coisas mais irritantes, né? Sim. No caso da mulher, então, tem essa carga de machismo. Totalmente, né? Porque a gente está falando ali de uma mulher, como eu disse, super competente, gerente, tem uma outra posição, sabe? E o chefe insiste em fazer dela uma mera assistente de levar cafezinho a todo momento. Então, assim, além disso, está atrapalhando o trabalho dela também, né? Quebrando o fluxo de trabalho dela para simplesmente ser servido por machismo. E é uma coisa assim, por que ele não tem o café na sala dele? No escritório daquele tamanho, né? Uma coisa meio... Parece que é só para cutucar mesmo. Então, ela faz isso, só que ela não vê, né? Porque ela tinha comprado o veneno de rato no mercado para poder pôr lá na casa dela. E a embalagem é parecida. É amarela, né? Então, ela acaba que faz essa confusão. E o café é levado até o Hart, né? Que é o chefe. Só que ele leva um tombo da cadeira, que a cadeira tem um problema no encosto, né? Isso desde o início é pontuado, né? Que ele fica reclamando que tem que dar um jeito nessa cadeira. Enfim, que é uma coisa que também deixa ele desconfortável, né? Dentro da sua autoridade. Quando ele dá aquela coisa assim que ele cai para trás, ele fica em desvantagem, né? Ele perde um pouco dessa postura toda que ele tenta impor ali. E aí, quando ele cai da cadeira, que ele bate a cabeça e desmaia. Ele tem que ser levado para o hospital. Só que aí, a Violet e as outras acham que, na verdade, ele tomou o café com veneno e por isso que ele foi levado para o hospital. Aí tem essa confusão toda. Elas vão correndo até o hospital para poder resolver a situação, ver o que acontece para elas não serem presas, principalmente a Violet. Aí, chegando lá, tem uma troca de pacientes, né? Porque a polícia chega com um cara que foi baleado, que foi morto, não sei, por alguém na rua. E aí, o chefe, o Hart, ele levanta, né? Ele recupera ali a consciência, sai do hospital. Elas acham que o cara que estava morto é que é o chefe. Roubam o corpo. Roubam, não. Isso tudo quem faz é só a Violet. Só a Violet, né? Porque as outras duas estão lá para dentro, estão achando que a Violet está quietinha. E a Violet está lá assim, ó, não. Vou ter que dar um jeito nisso aqui. E é ela que faz isso tudo sozinha, de pegar o corpo, sair com o corpo do hospital, colocar o corpo dentro do porta-malas do carro. Mas aí elas acabam sendo cúmplices, né? É, depois, quando elas entram no carro. Isso que é engraçado, porque ela não tinha cometido o crime até então. Depois que ela pega o cadáver, é que ela realmente pode ser presa, né? Isso é muito engraçado, né? Porque, assim, ela não era uma criminosa. Estava se achando uma criminosa, mas acaba se tornando uma criminosa tentando não cometer um crime. Não sei se deu para entender, mas é bem isso, assim. E as outras duas estão ali para apoiar. E é muito legal, porque elas não fazem julgamentos, sabe? Elas sabem que a amiga delas não é uma criminosa e que está, sabe, transtornada tentando fazer a coisa dar certo. E elas vão indo, vão ajudando, vão indo. É muito bom, assim, como que elas se apoiam, né? E esse corpo, esse corpo aí tem mais confusão, porque esse corpo, ele de fato foi envenenado. Eu lembro que o médico fala, eu lembro que o médico fala, e a Violet escuta. O que dá certeza para ela de que, nossa, fui eu que matei meu chefe, é quando o médico fala. Ele foi envenenado. Aí pronto, né? Aí ela falou, preciso remover esse corpo daqui, porque aí eles iam fazer uma autópsia. Ela falou, bom, se não tiver corpo, não tem autópsia. Gente, é muito doido, assim. Isso vai escalonando, assim, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis de lidar. Das mais absurdas que elas vivem ali. E aí, no outro dia, elas vão trabalhar e tá lá o Hart, como se nada tivesse acontecido, né? Como se fosse um dia normal de trabalho. E aí ele acaba sabendo sobre o veneno. Porque a gente tem ali essa personagem também, que é a Ross, que é a delatora, né? Ela puxa a saco do chefe. Puxa a saco do chefe, gente. E vai contra as colegas, né? E aí ela escuta no banheiro, elas conversando, né? É. E aí ela conta pro Hart a respeito disso. E o Hart, claro, vai usar isso a favor dele, né? Então passa a chantageá-las. Chantageia principalmente a Dora Lee. Porque é quem ele assedia sexualmente. E ela sempre resistindo, né? Sempre dizendo, não, sou casada e para com isso. Ele resolve chantagear ela. Falar que se ela não aceitar as investidas. Chama ela, né? Pra ir pra um encontro na casa dele. E aí fala que... Nojento demais. E aí fala dessa vantagem que ele tem de saber que elas estão fugindo da polícia. E aí ele tenta usar isso como uma moeda de troca, né? Não, e é tão, assim, mesquinho e cretino que ele quer é o favor sexual. É, o favor sexual. Né? Ele nem tá pensando, assim, em, sei lá, usar aquilo pra poder mandar elas embora, sabe? Alguma coisa assim. Ele quer usar isso de moeda de troca pra ter esse favor sexual. Ele é obcecado pela Dora Lee. Né? É, muito nojento. E tem a esposa dele que é uma mulher que... Eu não sei até onde que é a ingenuidade e até onde que ela faz vista grossa pras coisas que ele faz. Ah, acho que faz vista grossa por conta do dinheiro ali. Porque é uma personagem, assim, colocada nesse lugar da madame que só tá usufruindo do dinheiro dele. E é isso, né? E aí faz vista grossa. Tanto que quando ela vê o presente, né? Aquele cachecol, um encharpe, sei lá. Um encharpe. Que ele dá de presente pra Dora Lee. Ela ainda fala assim, Ai, olha que bom gosto que meu marido tem. Ai, ficou ótimo em você, Dora Lee. É, faz vista grossa total. Que ela não quer perder as regalias, né? Viva viajando. Então, assim, você vê pelo casaco também que ela ostenta quando ela entra no... Ali no ambiente do escritório, né? Então tem essa... Essa outra... Esse outro lado aí também. Bom, e aí o delírio lá da... Da reunião com maconha. Acaba virando realidade, né? Elas se veem mesmo nessa situação de ter que fazer alguma coisa pra eliminar o chefe. E aí vem... O mais absurdo ainda, né? Elas sequestram o Hart, levam lá pra casa da... Levam pra casa dele mesmo. Dele mesmo. Porque a esposa, ela tava viajando num cruzeiro. Isso, isso. Como eu disse, adoro viajar, gastar dinheiro. Então ela foi pra um cruzeiro, assim, de uns dois meses. E aí... E fazem lá um monte de coisa pra amarrar ele, né? Prender ele. É uma coisa que parece muito BDSM. Eu achei isso ótimo, assim. É muito engraçado mesmo. Porque parecer BDSM vai servir pra um futuro próximo quando o ex-marido da Judy chegar lá e ver esse cara daquele jeito. Então isso é muito... Isso foi muito bem pensado. É um roteiro, assim, muito legal, né? Muito amarradinho, assim, cheio de coisas absurdas. Mas que tudo faz sentido, assim, dentro daquela história que tá sendo contada. É muito massa. E aí elas resolvem deixá-lo ali, né? Refém. Sendo refém delas. Enquanto elas conseguem provas de um crime dele. Um crime administrativo, assim. E é muito engraçado. Porque aí viram, tipo assim, né? De criminosas, elas passam agora a serem também... Investigadoras. Investigadoras. E aí precisam reunir essas provas pra poder conseguir chantagear ele. Ou seja, usar da mesma moeda que ele tava tentando usar com elas. É, tem que equilibrar o jogo pra que ninguém saia perdendo, né? Exatamente. Chegar num acordo aqui, ó. Ó, você não faz nada, a gente não faz nada também. É, exatamente. Considerando que elas são a corda fraca do negócio, né? É, mas na verdade eu acho que elas queriam é acabar mesmo com a carreira dele, né? Porque aí elas estariam descobrindo algo pior ainda. Sim, com certeza. Elas demonstrando ali, provando que ele cometeu um crime, ele perderia o emprego e... Enfim. A questão do veneno, elas poderiam mostrar que eu, de alguma forma, não aconteceu, né? Mas elas ainda estavam achando que seriam presas por conta do veneno. É, elas estavam achando, né? Porque ele usou essa informação, né? É, então era mesmo uma troca, assim, sabe? Não acontece nada com a gente, não acontece nada com você e tal. Mas é óbvio que nesse meio tempo vão acontecendo um milhão de coisas. Inclusive, eu tava falando do marido da Judy. Acho que o arco da Judy é muito interessante porque é um arco de transformação, assim, né? Que ela começa como uma mulher, assim, recém-divorciada e ainda me parece muito dependente, né? Desse antigo relacionamento, é um tanto machucada, assim, porque foi, ok, ela está divorciando, mas não parece que ela queria isso. Porque o que aconteceu foi uma traição do marido dela com uma secretária. E aí a gente tem, né, essa cena do marido e o ex-marido com a atual namorada chegando, conversando com ela. E você sente que ela ainda tá triste com isso, que ela não queria estar se separando. Então ela tava muito machucada. Mas, ela tem uma evolução disso aí. Ela consegue se curar disso e se empoderar, né? Ela consegue ver o quanto que tá fazendo bem pra ela estar sozinha. E esse negócio do BDSM é muito legal porque quando o ex-marido dela chega atrás dela, outro obcecado também, né? Stalker, né? Total stalker. Me parece que ele percebeu que a mulher já não tava mais se importando com ele, resolve ir atrás dela, né? A ex-mulher. E aí chega lá, dá de cara com esse homem amarrado no quarto. Porque ela tava tomando conta ali no dia. E aí, ele fica transtornado. Como assim? A minha ex-mulher com outro cara? Que absurdo. Ele tem ela como se fosse uma santa, sabe? Essa mulher santa. Então, ela quebra com esse estereótipo, né? Ah, a dona de casa, santa, imaculada, sabe? Que, enfim, que não tem esse interesse pelo prazer feminino, né? Pela sexualidade e tal. E ela aproveita disso e fala, não, eu gosto de BDSM sim. Tipo, ela nem sabe do que se trata. Mas ela aproveita disso pra falar, eu gosto e tô experimentando coisas novas. E aí, então, assim, ela tem esse arco de, tipo, se transformar numa mulher mais livre do que era antes, né? Coisa que com as outras não acontece tanto, assim. E eu achei bem interessante. Assim, é sutil. Pode parecer que seja a personagem menos interessante das três. Mas se você observar esse arcozinho, você vê o quanto que... É ela que tem uma transformação, assim, pessoal. É, se for pra eleger uma protagonista, é ela. Porque a gente chega na firma através dela. Ela que guia a narrativa, né? O nosso olhar ali. E é ela que tem esse arco de transformação. Ela que tem o arco. Mas é que as outras são tão boas... Sim, sim. Que ficam parecendo, assim, sabe? Tem o mesmo... Tem o mesmo protagonismo. Porque, inclusive... A gente falou muito da Dolly Parton, mas a Lily Tonling também. Muito boa. Como essa mulher trabalhadora, tá incrível. Muito boa. Ela me lembra muito a Lília Cabral. Sim, lembra mesmo. Lembra mesmo. Tanto na fisionomia, quanto, assim, no jeito de atuar, sabe? Que a Lília Cabral também tem isso, né? De fazer papéis, assim, de mulheres que se empoderam, né? Sejam vilãs ou não. Vilãs, assim, acho que ela deve ter interpretado uma ou duas vilãs na carreira, né? Mas se você pensar nos papéis que ela já fez, ela tem isso, né? É muito legal. De ser essa mulher, assim, que enfrenta, né? Sim. E aí, ainda nesse meio tempo dele preso lá, bom, é elas que dominam o escritório. E aí que entra a coisa dos direitos trabalhistas, das mudanças, assim, que são maravilhosas, assim. O ambiente de trabalho se transforma com elas, né? Porque a Dora Lee consegue assinar, né? Pelo chefe, então... Outro crime, né? Outro crime, exatamente. Mas algo que ele fazia para o bem próprio. E aí ela passa a usar para o bem delas, assim, isso que é bem interessante. As subversões todas, assim, de todos os detalhes. E aí, gente, transforma completamente o ambiente de trabalho, assim. Primeiro, até na questão, assim, estética mesmo, né? Porque ele não permitia que a pessoa nem levasse uma plantinha ou levasse um retrato, né? Uma fotografia da família, aí elas passam a permitir. Elas mudam a questão do horário de trabalho, que elas flexibilizam. Elas até implementam uma coisa que eu achei genial, assim. Gostei muito disso, que é o trabalho colaborativo de alguém, né? Fazer uma parte, outra pessoa fazer outra, assim, durante o dia. Também colocam creche. Assim, elas transformam. Elas fazem uma revolução feminista e trabalhista no lugar, né? Inclusive, a gente percebe pessoas mais diversas depois que elas é que estão comandando o escritório. Tem um cara até que usa uma cadeira de rodas, a gente vê ele passando, assim, na cena. É verdade. Achei isso bem interessante. Ele vai de uma mesa à outra. As cores também, elas modificam, o ambiente fica muito mais alegre, né? Muito mais pra cima. Tem a questão da igualdade de salário. Todo mundo, né? Com homens e mulheres com igualdade de salário. Questão da promoção também. Enfim, tem, inclusive, funcionárias que estavam super mal. Tinha uma que até estava muito alcoolizada, né? O tempo todo super mal e, de repente, se transforma. Vira uma outra pessoa super pra cima, super empolgada com o trabalho. E aí, isso, claro, vai gerar mais produtividade. Funcionários felizes, bem tratados, né? Recebendo direito trabalhista, gente. Não tem outro caminho. Mais produtividade. Só que, uma hora, essa festa ia acabar sendo descoberta, né? Porque, assim, o chefe não ia ficar preso, não ia ficar de refém o tempo todo. E aí, o que acontece, Renato? Aí, a esposa do Hart descobre, né? Chega lá, vê que ele está amarrado. Fica assim, mas o que está acontecendo, né? Enfim, aí ele consegue se libertar. Só que a esposa, ao invés de confrontar ou tomar parte na coisa, ela simplesmente aceita ir pra um hotel e, aí, deixa o marido fazer o que ele quiser, né? É, não, isso é incrível. É aquela que passa pano mesmo. É, e aí ele volta pro escritório, volta pra lá, fala assim, não, acabou essa farra aqui. Agora vocês vão ver só o que vocês vão receber de troco. Agora vai ser do meu jeito. Só que aí toca o telefone. E aí, ele é chamado pra um encontro com o Big Boss, o chefão máximo da empresa. É o Don. Que é, inclusive, interpretado pelo Sterling Hayden, um ator que fez vários filmes de muita repercussão, né? Na Hollywood dos anos 50 e tudo. Ele esteve, inclusive, em Doutor Fantástico, o Stanley Kubrick, né? Ele interpretou lá o General Ripper, né? Um papel memorável. Mas ele também fez filmes com... Outros filmes com o próprio Kubrick, né? Com o Nicholas Hayden, enfim. É um cara que você reconhece o rosto dele. E aí, ele é de anos 80, né? Ele já tá bem mais velho e faz esse papel do chefão. E aí, ele se mostra, pra surpresa do Hart, encantado com as mudanças que aconteceram naquele departamento. Porque teve um salto de produtividade, né? De mais de 20%. E aquilo foi o grande destaque da empresa. E aí, o Hart fica sem saber o que fazer, né? Porque ele fica até gaguejando, né? Não sei o que. Ah, não, é isso aqui. E o chefe só elogiando, falando. Não, muito bom e tal. E aí, não tem outra saída pro Hart. A não ser falar. É, a Violet é que foi ideia dela, né? Colocar essas mudanças aqui. Mais ou menos, né? Ele não fala assim, ah, os créditos são todos dele. Não, não, é uma coisa em específico, né? Que ele não sabe como explicar, aí ele passa pra ela. A única coisa que ele não sabe como explicar, porque o dono vai pedir, poxa, como é que você tá implantando isso? Aí, como ele não tem a menor noção do que seja, aí ele fala que a Violet vai explicar, porque a Violet ajudou na ideia e blá, blá, blá. Então, assim, ele continua tomando pra si, né? Os créditos da mudança. Inclusive, é promovido pelo dono, né? Só que ele não esperava que essa promoção iria significar uma mudança drástica no modo de vida dele. Porque aí, o dono fala, eu vou te mandar pra nossa filial no Brasil. E aí, entra um ponto problemático aqui, principalmente porque somos brasileiros e podemos identificar isso muito facilmente, que é o estereótipo do Brasil como um lugar selvagem, né? Que só tem floresta e que os indígenas, assim, são seres selvagens. Porque, inclusive, no final do filme, vai ali passar, né, o resumindo do que aconteceu com os personagens. E, com o Hart, ele teria sido abduzido por uma tribo indígena na Amazônia. Ou seja, é esse imaginário de um Brasil que é um lugar, uma terra selvagem. É, pisaram na bola aí. Aí foi, é, pisaram bastante na bola. Mas algo que eu acho interessante é de como o filme também tá colocando que, assim, primeiro, depois de toda essa mini revolução ali das mulheres, nada aconteceu pra esses homens, sabe? Esse homem, em particular, ele vai seguir a vida dele. Apesar dele ser assediador, apesar dele ser, né, esse cafajeste todo, ele vai... Ele, inclusive, foi promovido. É. Ele, inclusive, foi promovido. Porque é bem isso que costuma acontecer. É, o filme tá apontando isso também, né? Exatamente. Como que não há punição, né? Não há punição, né? Os caras ainda são premiados. Os caras são premiados e as mudanças acontecem sempre a partir de um outro homem, né? Porque surgiu esse outro chefe, essa outra autoridade masculina pra mandar o Hart pra longe dali. Ok. Elas, né, terão ele longe dali. Pra ela já é um baita sucesso, assim. Ah, finalmente, a gente vai ter esse monstro fora daqui. Mas não deixa de ser uma promoção e não deixa de ser um cara que continua sem receber castigo nenhum pelo que faz, né? Uhum. Então é isso que fica, assim, pra mim, sabe? Desse final, assim, apesar da questão muito problemática com o Brasil, né? E lembrando também que tá falando de uma realidade de pessoas brancas, né? Tá falando de direitos trabalhistas e direitos das mulheres, mas não é interseccional. Não tá falando de raça, não tá falando de problemas relacionados a pessoas negras, né? Então é importante também a gente apontar isso, que não é uma crítica interseccional. algo, né, bem típico, inclusive, do cinema americano, mainstream, dos anos 80, né? Não só dos anos 80, mas de décadas anteriores aí, né, do momento que a gente tá vivendo agora, em que essas questões já estão sendo problematizadas e colocadas, né, nos filmes, como a gente espera que continue sendo, né, até o momento a gente chegar à conclusão que não é mais necessário falar sobre isso, né? Mas é, ainda é e a gente tem que apontar, né, quando a gente vê esses filmes clássicos e percebe que isso não era problematizado e a gente não se tocava também pra isso na época, né? Muitos de nós. Uma coisa também que é nessa parte aí do final do filme que o chefão chega lá e fala que gostou das mudanças, ele fala que quer manter tudo exceto o pagamento igualitário. Ah, esse é o toquezinho de cereja ali do bolo, né? Pra não ser também, né? Ah, esse chefe aqui é maravilhoso. Exatamente. Tá bom. E pra mostrar que mudanças não são tão fáceis assim, né? Não é? Não é um... Ah, tudo... Não, maravilhoso demais, gente. Vocês merecem tudo mesmo. Não. Ele ainda fala assim, não precisa mexer com dinheiro. É, exatamente. Inclusive, a gente pode pensar assim que essas mudanças ali no ambiente, né? Principalmente. Elas não são nada suficientes, né? A gente viu muitas empresas depois ali, principalmente com a entrada dessas empresas de tecnologia, venderem uma ideia de que quanto mais divertido, mais agradável o ambiente de trabalho, melhor pro trabalhador, sabe? E aí ele vai querer ficar aqui por mais tempo, né? Então, assim... Geladeira com cerveja. Exato. Até isso, gente. Já vi, né? Provavelmente outras pessoas também já viram esses lugares, mas já vi aqui. O BH. Então, assim... Empresa oferecendo isso como um benefício. Exatamente. Esse tipo de benefício, ele tem que ser problematizado, sabe? Porque isso não é suficiente, né? E eu nem diria que isso é direito trabalhista. Acho que manter um ambiente agradável é o mínimo que uma empresa tem que oferecer pro trabalhador. Então, assim, digamos que, né, ali tá colocando questões que até então acho que não se via muito, assim, não se pensava muito. Agora a gente revê no filme e hoje a gente pode ver o quanto que o capitalismo se apropriou dessa questão de um ambiente agradável de trabalho como parte de um, sabe? De uma proposição de direito trabalhista que, na verdade, não é. É uma furada. Então, fica aí o nosso questionamento. Pois é. Antes da gente encerrar aqui, eu só tenho mais um comentário pra fazer que é o... Eu tenho uma crítica. Tem um problema que eu identifico no filme. É porque eu acho que o filme é divertido e tudo. Eu gostei, me envolvi. Mas eu acho que ao fazer essas personagens, essas mulheres se meterem em confusões típicas de um filme Sessão da Tarde, dessas comédias malucas como a gente tá fazendo, falando, né? E eu acho que nisso elas acabam parecendo meio bobas. E aí eu acho que o filme acaba reforçando o discurso que ele começa criticando de que mulheres não são capazes de assumir tarefas desafiadoras, postos de chefia, sabe? Eu acho que de certo modo ao colocá-las nessas situações, o filme acaba tornando essas personagens meio assim, ah, o acaso levou elas a conseguirem dar a volta por cima, sabe? Os planos mirabolantes que elas arrumam, então a conclusão do filme acaba sendo um resultado de uma série de confusões, sabe? Não de um empoderamento de fato, sabe? Não sei se você compartilha dessa percepção, mas eu tive meio, ali no meio do filme eu tive meio essa impressão, sabe? De que elas não estavam sendo mostradas como mulheres, sabe? De poder mesmo, assim, para mudar as coisas, que elas estavam simplesmente sendo levadas pelo acaso das situações, sabe? Para poder se sair daquela situação problemática em que elas acabaram se envolvendo e a partir disso conseguir mudar alguma coisa no trabalho. É, eu acho que em algumas personagens isso pode ser mais identificável, assim, eu não sinto isso na personagem da Violet, apesar de que ela é a pessoa que meio que surta, né, com o que está acontecendo e toma as decisões mais loucas, assim, porque eu acho que a construção da personagem dela ali no escritório nos mostra o quanto que ela é capaz, sabe? Nos mostra o quanto que ela é uma funcionária eficiente, é uma pessoa de boas ideias, assim, e que na verdade ela está numa situação absurda, como o próprio filme está colocando, assim, e por isso ela também responde de maneira absurda. Então, para ela, eu acho que o filme não peca nesse aspecto, não. Em relação a Judy, eu acho que um pouco, porque apesar de ser a primeira vez ali, o primeiro dia de trabalho dela, ela está aprendendo, ali aquela cena na máquina de xerox tornou ela um pouco burra, sabe? Boba e que não aprende fácil, assim, muito porque queriam fazer essa comédia, né? da gag física ali, a comédia física, queriam fazer a comédia física, assim, de ela completamente perdida em meio aos papéis e uma máquina que está ali, né, sem controle, enfim, queriam fazer essa comédia física, mas acaba pesando para o personagem essa caracterização, né, de muito, ainda muito cru, assim, de não entender, e aí eu acho que no caso da Judy realmente, acho que pode ser algo a se pensar, no caso da Dora Lee, eu acho que não mostra muito sobre o trabalho dela em si, né, mas ela é muito, ela sabe se defender muito bem, ela sabe se impor, né, ela é a que sofre assédio sexual, né, o mais pesado ali das três, então, é, e ela tem uma dignidade, assim, que eu acho muito interessante, o quanto que ela consegue, é, se, o quanto que ela consegue sair disso, assim, sair por cima, sabe, e eu não sei, como eu estava dizendo, né, da Dolly Parton, assim, como que ela, sabe, tem um talento, assim, que é fenomenal, assim, eu acho que ela é muito encantadora, sabe, ela me instiga, eu não acho que ela esteja num lugar de boba, sabe, eu sinto exatamente o contrário, inclusive, quando ela está falando, inclusive, quando ela não está falando, que é o que eu quero dizer, ela tem umas expressões, assim, que são muito conscientes, assim, quando algo está rolando, é, e que não é diretamente com ela, você percebe, assim, na expressão dela, uma consciência, sabe, muito forte, então, eu acho que peca na personagem da Judy, nesse caso. É, eu não sei, talvez seja, assim, uma percepção que eu tenha de como o filme coloca as três nessas situações, e não exatamente de como que elas estão respondendo as situações, sabe, é de... No geral, assim, de como que o filme chega até o final, entendeu, por meio dessas situações que são, né, dessas situações malucas mesmo, sabe, então, acho que de algum modo isso diminui um pouco o poder de cada uma dessas personagens, sabe, o poder de mudanças que, de mudança que elas têm, então, não sei, mas também pode ser coisa de crítico chato que fica procurando problemas, sabe, porque também, assim, é uma comédia mainstream, é leve, tem algumas concessões que são feitas, né, para poder trazer essas cenas que são, né, de um humor mais geral, assim, né, que agrada mais pessoas, né, então, tem esse lado, mas, de todo modo, acho que é um filme adorável, muito bom, adoro as personagens, gostei muito, ri bastante também, foi uma excelente descoberta, né, Kel? foi, adorei, muito obrigada, Elcio, a sua indicação, foi maravilhosa. Muito, muito legal. E, bom, fica aqui o convite para que você, que faz parte do Cineclube Cinematório, também peça um filme para a gente comentar aqui no podcast Escolha da Audiência. Temos aí, no nosso Cineclube, o, a categoria, né, que você pode pedir os filmes para a gente comentar aqui, fazer um podcast dedicado para você. E, se você ainda não faz parte do Cineclube, venha para o nosso grupo, para a nossa comunidade cinéfila, entre lá no nosso site cinematório.com.br e clique no banner e também nos links que a gente deixa espalhados pelo site para você conhecer o Cineclube. Venha fazer parte para você também ter essa oportunidade de pedir um filme para a gente comentar aqui no podcast. Se tiver alguma dúvida, mande um e-mail para contato arroba cinematório ponto com ponto br ou nos procure nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook, né, Kel? Isso mesmo. Até a próxima, pessoal. Um beijo. Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau. 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 Tchau.